Semana de Oração pela Unidade Cristã 2020 Gentileza gera gentileza Olá pessoal, irmãos e irmãs, na graça e na paz de Cristo Jesus Eu sou o pastor Vantuiu, da comunidade luterana de Montemor, filiada a ISLB Nós estamos na semana da unidade pelos cristãos e oramos por isso Por isso hoje, nesta segunda-feira, o nosso tema é iluminação Buscando e apresentando a luz de Cristo E o texto, Atos 27 e 20, onde diz assim Desde vários dias, nem o sol, nem as estrelas apareciam A tempestade de uma violência pouco comum Continuava perigosa Doravante, toda a esperança de sermos salvos Nos desamparava Irmãos, irmãs, Cristo é a nossa luz Ele é o nosso guia Sem a luz e a orientação de Cristo Ficamos desorientados Quando cristãos perdem Cristo de vista Tornam-se assustados e divididos entre si Além disso, muitas pessoas de boa vontade fora da igreja Ficam incapazes de ver a luz de Cristo Porque no meio das nossas divisões Refletimos menos claramente essa luz Ou às vezes a bloqueamos totalmente À medida que buscamos a luz de Cristo Nos aproximamos cada vez mais uns dos outros E assim, contemplamos essa luz com mais clareza Tornando-nos realmente um sinal de Cristo A luz do mundo Não deixe, irmãos e irmãs Que esta luz se apague Renove-a com fé Com devoção Com testemunho Todos os dias Oremos Deus Tua palavra É luz para os nossos passos E sem o Senhor Ficamos perdidos e desorientados Ilumina-nos para que Através da Tua palavra Possamos seguir pelo Teu caminho Que as igrejas busquem Intensamente Tua presença orientadora Consoladora Consoladora e transformadora Dá-nos Senhor Honestidade de que precisamos Para reconhecer Quando tornamos difícil Para outros a visão Da Tua luz E a graça que necessitamos Para partilhar esta luz com os outros Isso nós te pedimos Isso nós te pedimos Em nome de Teu Filho Que chamou a nós Seus seguidores Para sermos luz para o mundo Por Ele Oramos Amém Que a luz de Cristo Te acompanhe Neste dia E sempre te conduza No caminho certo Fiquem na paz Música 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 Legenda Adriana Zanotto